O nosso próximo exercício, o segundo exercício do treino complementar A, é o desenvolvimento com barra sentada. Um excelente, talvez o melhor exercício que tem aí para ombros, para suas leutóicas, um fortalecimento excelente, principalmente para poder ter uma base ótima para realizar o agachamento. Então, o que você vai fazer aqui? A pegada aqui na barra é a mesma do supino, tá? Aqui sempre, é bom, principalmente a primeira vez que for fazer, estar junto com o professor para ele te explicar. O banco é bem inclinado, mas para você tirar a barra do suporte, você senta embaixo da barra, tira a barra do suporte e depois encosta, tá? Afasta os pés para ter uma base boa, olha para cima, vai descer a barra até a altura do queixo, não precisa descer mais, só até a altura do queixo, tá? E vai subir. Vai descer até a altura do queixo e vai subir, tá? Não é fazer movimento curtinho, ó. Desce até a altura do queixo, que já não é um movimento completo, mas é mais seguro fazer, e empurra para cima. Desce até a altura do queixo, empurra para cima. Aí vai fazer a mesma coisa, vai fazer o máximo de repetições até chegar perto da falha. Agora que o braço não dá mais, devolve a barra. E sempre peça ajuda para o professor, que o professor pode te ajudar a você fazer uma ou duas repetições a mais, tornando o teu exercício muito melhor, os resultados muito melhores. Então, esse aqui é o desenvolvimento, um barro bem simples de fazer. Coluna reta, explicando novamente, tira a barra, né? Tirou a barra, encosta ali no barra, desce a altura do queixo e sobe. Acabou. Joga lá para frente. Descansou, é hora do próximo. Joga lá para frente.